Sua pessoa te olhei, é o final do peito da plantão e o seu jovem falem do lado Me deixa se liga, como vergonha, se é claro, me diga a minha Você é muito bom, mas, para o seu lugar Me deixa se liga, como vergonha, se é claro, me diga a minha Você é muito bom, mas, para o seu lugar Isso é uma roda burguesia! Ê! E esse jogo é todo medeleiro pra lá Me deixe a guitarra e solta minha final depois de chegar Mas eu nadei, fia daquele tipo que les simultaneously As mulheres com os amigos pra depois chegar Eu tô rolando, e sempre junto todo mundo aqui Toda a palavra só vai se enganchar Não me importa, não me importa Não me importa, não me importa É, se derrota, se não dá Assim eu disse, eu já rendei É, eu não me diga Tá, então eu esqueci, vem comigo Vem cá, sim Vem, 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 deixa assim Toma, tem doença, nada, se derrota Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Vem, 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 vem Nossa думa, ela 안 занou Vem, 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 vem Vem, vem Vai, vai, vai Vem, vem Eu não sei mais Eu não sei mais Eu disser tudo Cientamente não simplesmente vai Terra que anda bem Vai pra corização Eu não vou só pra você XT Não vai Real que anda Dos regras Tchau, tchau, tchau.